Que bobo fui, que bobo fui, fui me apaixonar pelos falsos carinhos Hoje sou feliz, tenho verdadeiro amor, trata-me com carinho, beija-me com calor Na base do Deguete, ela é um encanto, ela é um ator Seus lábios sorrindo, é o mesmo de amor É o mesmo de amor É o mesmo de amor Nesse balanço, viaja muita gente pra frente, mora? Disque, jogos, programadores, discotecários Todos jovens do Brasil As menininhas super avançadas, bacanérrima E minha namoradinha vai nesse caramba Balanço legal, olha a brincadeira, olha, olha, olha Que bobo fui, que bobo fui, fui me apaixonar pelos falsos carinhos Hoje sou feliz, tenho verdadeiro amor, trata-me com carinho Beijo, beija-me com calor Na base do Deguete, ela é um encanto, ela é um ator Seus lábios sorrindo É o mesmo de amor 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 É o mesmo de amor